Você sabia que dá pra investir em Offshore Mutual Funds pelo app BTG Investimentos em poucos passos? Se você já tem contas internacionais no BTG, é só abrir o app BTG Investimentos, clicar no menu em Contas Internacionais e em Conta Investimentos. Agora é só clicar em Investir e selecionar Fundos de Investimento. Aqui você vai encontrar mais de 150 opções de Offshore Mutual Funds pra investir. Lembre-se que toda decisão de investimento deve ser tomada levando em conta o seu perfil de investidor. Além disso, é importante saber quais são os seus objetivos financeiros e o nível de risco de cada opção disponível. Se você quiser saber mais sobre Mutual Funds, continue nos acompanhando por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto